Olá, 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 boa noite, boa noite pra você. Tá chegando mais uma edição do nosso TJ Regional, edição da noite com os seguintes destaques. Moradores do Liberdade Impede Retirada de Entulhos da Rua. Obra da Ponte do Marajá pode estar comprometida. Homem idoso encontrado morto em Breu Branco. Esse é o nosso TJ Regional, edição da noite, que já está no ar. Morador do bairro Beira-Rio pede ajuda para reformar a casa que está em péssimas condições. Seu Sandoval, mais conhecido como Copaíba, mora no bairro Beira-Rio há quase 10 anos. Para chegar na casa dele, ele enfrenta dificuldades, atravessa uma pequena ponte em péssimas condições. Já na residência de Madeira, uma estrutura frágil. Há uma semana atrás, uma parte do assoalho veio abaixo, o que deixou o senhor preocupado. O problema é que caiu e bandalhou tudo. Desceu geral, a casa de cantoneira está tudo pude, está uma hora ainda vira por cima de mim. E aí, não tenho recurso para me fazer a minha casinha, e aí eu estou recorrendo com o povo aí para ver se eu consigo uma graça para eu chegar lá. O senhor está tendo dificuldades até para entrar em casa? Minha filha até para entrar. Até para entrar dentro de casa. Fiz aquela saída por lá. Está entrando por trás também? Por trás, essa senhora. Há quanto tempo que caiu o assoalho? Está com uma semana. No dia que o cachorro me mordeu, eu fui para a roupa. Quando eu cheguei, geral caiu. Aí eu estava batendo a roupa, o braço prendeu, volta para a roupa de novo. Ô minha filha, que sou eu, não tenho quem faça nada para mim. Eu estou com 88 anos, ainda faço muita coisa. Com 88 anos, seu Copaíba mora sozinho. E segundo ele, sem parentes próximos para recorrer, ele pede ajuda da comunidade para reformar a casa. Eu moro só. Eu estou com 88 anos de idade. Não tenho uma pessoa para me ajudar, senão, primeiramente, Deus e vocês que chegaram aqui hoje. Então, estou precisando de levantar a minha casinha. Eu sou aposentado, mas já dei um problema na minha aposentadoria, mas estou ajeitando. Mas, se Deus quiser, eu chego lá. E aí, vocês me ajudam aí numa madeira. Para poder me ajudar, eu quero que Deus venha para mim uma boa hora. Seu Copaíba mora na rua Maria Cícera, número 20, bairro Beira Rio, e atende pelo contato 991-83-9741, para quem desejar fazer doações. Você já assiste o SBT com imagem digital na sua casa? Ainda não? Olha só, você pode ganhar um kit com conversor e antena em uma parceria entre a Loja Centro e a TV Floresta. Centenas de pessoas já mandaram suas mensagens. Confira como você participa. Você já assiste o SBT com imagem digital na sua casa? Ainda não? A Loja Centro e a TV Floresta vão te ajudar a assistir o SBT com qualidade de cinema. Toda semana será sorteado um kit digital, com um conversor e uma antena, para você que ainda não tem TV digital. Para participar, mande uma mensagem para o WhatsApp 9-8154-0004 e diga Loja Centro, eu quero ganhar um kit digital para assistir o SBT. Toda sexta, faremos o sorteio de um kit digital no TJ Regional, edição da noite. A partir das 7h20 da noite. TV Floresta, Loja Centro e você. A parceria da melhor imagem na sua TV. Olha só, você que já mandou a sua mensagem e ainda não foi sorteado, sua mensagem fica valendo até o final desta campanha. Não precisa mandar de novo não. TV Floresta, Loja Centro e você. A parceria da melhor imagem na sua TV. Veja daqui a pouco. Homem e idoso encontrado morto em breu branco. Moradores do bairro Liberdade pedem a retirada de árvore e entulhos do meio da rua. Seu Raimundo relata que a árvore começou a tombar em setembro do ano passado. Na ocasião, algumas providências foram tomadas, mas não chegaram a resolver o problema. Recentemente, uma forte chuva resultou na queda da árvore e o comprometimento da via. Essa árvore aí, ela tombou no mês de setembro. Aí a dona da casa avisou a SEMA, avisou o curso de bombeiro, avisou a prefeitura, avisou a selpa e nenhum tomou providência. A árvore foi só tombando, tombando. Quando foi agora, duas semanas atrás, essa árvore caiu. Ela tombou mesmo de noite, amanheceu fechado, quase a rua aí. Nós avisamos de novo a selpa, avisamos a SEMA, a prefeitura. Ninguém tomou providência, tá? Aí quando foi, umas sete horas da noite, essa árvore caiu. Por debaixo de um temporal, temporal. Aí se reuniu eu, mais um filho meu, essa minha filha que vem descendo bem ali, a menina daí, do lado, que era a dona da casa aí, mais um vizinho ali de baixo, o Raimundo. Viemos pra cá, vai pra uma hora que o pessoal chegar, os bombeiros chegaram aí. Cortaram essa rama, cortaram a rama. O que nós fizemos? Nós pensaríamos que no outro dia eles iam se tirar do meio da rua em todo. É por isso que nós encostamos na beira da rua. Mas não vieram mais. Apareceu um filho de Deus que cortou o tronco aí. Isso aí estava muito arriscado, esse tronco estava bem aqui, olha, no meio da rua estava o tronco. A Travessa São José fica localizada no bairro Liberdade. Alguns anos atrás, no mesmo local, havia um enorme buraco, que resultou na morte de um mototaxista. Teve um acidente com vítima fatal aqui. O companheiro Ricardo tinha um buraco aí, que nós passamos mais de ano avisando a prefeitura. Esse buraco vai dar problema, esse buraco vai dar problema. Sete horas da noite o Ricardo morreu aí. Nove horas da manhã no outro dia estava fechado o buraco. Acabou o problema. Então, vou esperar morrer outro aqui, para vir tirar isso aqui? Não, aí já é demais. E mesmo tendo procurado vários órgãos, o problema continua sem solução. Nós já fomos avisados, meu irmão. De avisar nós temos câncer. E já está dando conflito de vizinho aqui. De teimar um vizinho com outro por causa desse entorno aqui. O carro do menino, do vizinho aí, já foi batido aí. Ele não, é um cara consciente. Ele pegou o facão e foi cortar lá. Pegou o facão e cortou as pontas lá. Bateu o carro dele, tá? É porque estava feio para sair. Mas ele não teimou com ninguém. Mas já tem vizinho que está teimando aí. Porque eu também não queria na minha porta. É? Além do problema com a árvore na Travessa São José, moradores também reclamam que as outras ruas do bairro estão do mesmo jeito. Aqui na Rua da Amizade, que é uma das principais vias de acesso ao bairro, está um enorme entulho espalhado. E o que eles querem agora são providências. Eles dizem que há muito tempo está desse jeito. É bastante esse lixo, fica direto esse lixo aí. Tudo quanto é tipo de bicho, vai acumulando, tudo quanto é tipo de sujeira, fica direto esse lixo aí. Atenção foliões, está chegando o carnaval. Aproveite para comprar tecidos no Armazém Paraíba e confeccionar lindas fantasias. É isso mesmo, Oswaldo. Muito boa noite a você, boa noite a todos. Continua o carnaval de ofertas aqui do Armazém Paraíba. E a gente vai conversar agora com o Almeida para ter informações melhores acerca dessa grande promoção. Almeida? Boa noite, Paco. Boa noite a todos vocês ligados ao Sistema Floresta. É isso mesmo, Armazém Paraíba naquele clima de carnaval. E olha só, fala em carnaval, quem é que não precisa de um tecido para fazer aquela fantasia? Então, se você está precisando de tecidos, aqui no Departamento de Tecido do Armazém Paraíba, muitas novidades. Olha, vamos destacar para você, cliente e amigo, malha estampada. A nossa estamparia de malha sensacional. Aquelas estampas brilhantes, aquelas estampas bem vibrantes para você entrar no clima carnavalesco. E o preço é especial. Apenas R$ 11,00 o metro da malha estampada Liganete e também R$ 11,90 o metro da malha estampada Elanca Light. Então, venha conhecer esse super produto. E tem floral também, ceitinho com estampa floral, só R$ 10,90 o metro. E tem aquele paitei básico, para você que gosta de um brilho a mais. Tem aquele paitei a partir de R$ 10,90. Então, venha conhecer o setor de tecido, as grandes promoções que acontecem aqui durante esse clima carnavalesco, que o Armazém Paraíba também está fazendo parte. Então, venha para cá, aproveitar as promoções do departamento de tecidos. E também o Armazém Paraíba, você sabe que tem um leque de opções de tecido. Então, lugar certo de comprar barato, tecidos com qualidade, preço diferenciado. É o Armazém Paraíba, o grande centro de economia de Tucuruí. Almeida, fala para a gente um pouquinho também a respeito do parcelamento, a forma de pagamento. Exatamente, Paco. O parcelamento continua também, tipo os outros departamentos. Você compra calçado e confecções em cinco vezes no cartão. Aqui no departamento de tecidos também, você tem a possibilidade de parcelar suas compras em até cinco vezes. Cartão Visa, Mastercard, Credshop e temos o nosso cartão Paraíba. Então, você que está aí com dúvida, está com pouco dinheiro, está com orçamento apertado, mas tem o cartão de crédito, venha para cá com a gente. Aqui a gente negocia, aqui a gente faz negócios que vai caber no seu orçamento. Então, estamos aguardando, Paco, toda essa clientela para vir conhecer as novidades do departamento de tecidos. Exatamente. Então, olha, o fim de semana está chegando e você sabe, o Paraíba é a loja que é sucesso em qualquer lugar. Então, vem para cá. Em nosso próximo bloco, a obra da Ponte do Marajá pode estar comprometida. Um homem idoso é morto na zona rural de Ibreu Branco. O corpo foi encontrado em avançado estado de decomposição. O município de Ibreu Branco fica localizado na região sudeste paraense e vive uma onda de assassinatos misteriosos. Moradores da Vila de Nazaré de Patos ficaram assustados ao encontrar o corpo de um morador já em estado avançado de decomposição e imediatamente acionaram a polícia. A guarnição recebeu uma denúncia, uma denúncia anônima, dizendo que haveria um corpo em determinado local na Vila de Nazaré dos Patos e se deslocou uma guarnição da PM e da civil para averiguar e constataram realmente um corpo lá muito mutilado por golpes de facão que estava em estado já avançado de putrefação. O homem identificado como Manuel Alves Pereira, de 70 anos, morava em um pequeno barraco em uma vicinal. Identificado o corpo, mas ninguém na área quis dar maiores informações que poderiam vir a elucidar o fato. Esse seria um morador de lá da Vila então? Isso, seria um morador lá conhecido, mas que infelizmente agora cabe à polícia civil as investigações para elucidar o fato. O caso foi registrado na delegacia de polícia civil e de acordo com o coronel Valinoto, o número de homicídios em Breu Branco tem preocupado as autoridades. O modo operante desses homicídios é sempre execução. Infelizmente execução, às vezes a gente não consegue evitar. Mas com certeza é preocupante, a gente já está na área e nós vamos fazer várias operações para tranquilizar a população de Breu Branco e para ela verificar que há a força do Estado, a polícia militar na área. Segundo informações preliminares, o morador seria funcionário de uma fazenda, mas com medo, populares não quiseram entrar em detalhes. Mas a população chegando no local, ela não quis dar maiores informações com medo, com receio, mas eu creio que a nossa polícia civil no trabalho investigativo vai elucidar mais um fato desse. Agora é importante denunciar, até porque muitos casos já foram elucidados, já foram solucionados graças às denúncias que a população faz e agora mais uma vez a polícia civil está contando então com o apoio de populares. Com certeza, através do 181, do 190, a pessoa não precisa se identificar. É uma ajuda muito grande para a gente chegar aos autores desse fato e retirá-los do seio da sociedade. A obra da ponte do Marajá pode estar comprometida. Nossa equipe conseguiu registrar um sério problema na ponte que está sendo construída sobre o Igarapé Santos, na avenida José Alexandre Francês, no Cais das Cidades, conhecida como a Ponte do Marajá. No momento em que foi colocado o aterro para fazer as cabeceiras da ponte, uma das laterais cedeu e criou uma fissura na estrutura de concreto, paralisando as obras. E a Prefeitura, através de notas, se pronunciou dizendo o seguinte, com o objetivo de informar a população sobre o andamento das obras das pontes situadas na orla do município de Tucruí, a Prefeitura de Tucruí informa que nesta terça-feira, 18, ocorreu um acidente que causou uma fissura na estrutura da ponte do Marajá. A Secretaria de Obras enviou uma equipe ao local para notificar a empresa responsável pela obra e apresentar relatório do fato. A fissura não afetou a estrutura. O acidente não vai interferir no cumprimento do prazo de entrega das obras, informou a Prefeitura. E assim encerramos a edição de hoje de nosso TJ Regional. Obrigado a você pela audiência, pelo carinho e a toda a nossa equipe pelo belíssimo trabalho no dia de hoje. Uma boa noite a você e até amanhã, se a Altíssima se nos permitir. Até lá.